Oi, 2022. Que dia lindo de sol, hein? Pra você vir aqui pro Parque da CIE, acompanhar e ver essa feira linda. Agora eu tô aqui visitando o belíssimo stand do Grupo IESA, Renault e Nissan aqui de Erechim, que estão expondo muitas novidades e muitas coisas legais aqui na Frenap. Eu tô aqui com o Celso, que vai mostrar um pouquinho pra gente desse espaço. Bom dia, Celso, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos que estão acompanhando a live. Cara, eu tava passando aqui e eu já, na entrada, já me apaixonei por essa cabonete. Tava me falando que essa aqui é uma das que já tá vendida? Essa aqui foi vendida aqui na feira e é o produto diferenciado que a gente tem hoje da Nissan, né? Conta pra mim a história dessa cabonete aqui, que modelo que ela é. Essa é a Pro Forex, ou Pro 4X, né? Conforme o pessoal gosta de falar. Ela tem um diferencial muito grande, que ela tem já os ACC's, frenagem de emergência, alerta de colisão frontal. Inclusive, freio disco nos quatro rodas, que é exclusivo da categoria dela. Suspensão Multilink, que é um diferencial também. Teto solar, que é a única do Brasil. Teto solar, olha aqui, ele mostra isso. Olha o acabamento desse veículo. Banco elétrico, chave presencial. É uma caminhonete pra quem trabalha no interior, na região do Alto Uruguai, aqui no campo e também pra andar na cidade, essa, né? Exatamente. Esse é o grande diferencial dela, que ela serve tanto pro campo quanto pra cidade. Olha só. E os pneus dela são altos, né? Muito legal. Vou mostrar aqui, ó. Tem pessoal que tem a família aí, quer levar a família junto, não tem problema. Olha a caminhonete aí. Uma caminhonete robusta pra você da região do Alto Uruguai. Tá pensando em comprar aí agora? Tá vindo a safra aí? Olha, uma bela iniciativa que você pode levar pra sua família. Tem a pronta entrega, essas caminhonetes? Como é que tá o estoque dela? Temos a pronta entrega. Caminhonete também é o diferencial do nosso grupo, que a gente sempre tem em estoque, né? Dos veículos, né? Independente do modelo, a gente sempre tem a pronta entrega. Não vai cair não, hein, Ademir? Vamos mostrar outros veículos. O que a gente tem aqui? A gente tem uma outra caminhonete aqui também. Uma outra frontier. Muito bonita, isso? Muito bonita. É um modelo mais intermediário. É um modelo mais intermediário que isso daqui. Isso, exatamente. O que é a praia diferencial dessa caminhonete aqui? Essa aqui ela já vem com Santo Antônio, com estribos laterais, rodas de liga leve também, todas elas vêm. Também vem freio a disco nas quatro rodas. Que é um item muito importante quando você vai comprar o carro, que é a questão da segurança, né? Pra família. E o freio a disco nos quatro. E o freio a disco. E o que me impressiona nas caminhonetes de vocês, da Nissan, é a tecnologia colocada dentro de uma caminhonete dessa, né? Exatamente, exatamente. Pra quem quer uma tecnologia, um carro de primeiro mundo, um carro moderno, pra andar no campo e na cidade forte, você vai encontrar aqui no Grupo IESA. Segurança, né? Que eles têm seis airbags, né? De série pra todas as versões. E essa caçamba, hein? Olha que caçamba grande. Um diferencial também. Tomadinhas 12 volts aqui na carroceria. Tomadas. Olha lá no canto, hein? Pra você que tá vendo aqui, eu vou botar a minha mão aqui, ó. E a tomada, né? Olha só que bacana pro pessoal aí que precisa, no interior, uma caminhonete dessa daí. Tenho certeza que você vai encontrar aqui nesse espaço. Eu gostaria que você mesmo, Leandro, abrisse essa tampa da carroceria pra você ver o diferencial também que ela tem. Olha só, com uma mão, hein? A leveza. Com um dedo você abre e fecha ela. Rapaz, e muito leve mesmo. Um grande diferencial aqui, uma mola, uma inovação que a gente teve. Você tá na pressa aí no campo, tá pro dia a dia, precisa carregar as coisas de casa, ó. Com uma mão aqui, ó. Olha só a praticidade que fechou, ó. Rapaz, olha isso aqui, ó. Vou botar duas mãos porque eu sou meio fraco, hein? Vou pegar com a mão que eu tenho cuidado. Mas olha que linda essa caminhonete. Rapaz, muito bonita mesmo. E a grande condição da feira, pras caminhonetes, descontos de até 35 mil reais. Pois é, eu ia te falar isso agora. Pra feira. O pessoal que tá acompanhando a U gosta de saber de promoção, né? Gosta de saber de oferta. Celso, tem uma promoção especial? Quero comprar uma caminhonete, quero trocar minha caminhonete. O que vocês têm de oferta nas caminhonetes? Além de até 35 mil reais de desconto que a gente tá dando na feira, eu tô conseguindo emplacamento grátis e juros a partir de zero. Olha só, juros a partir de emplacamento grátis e mais desconto de? Até 35 mil reais. Até 35 mil reais. Meu amigo, não é 10 mil, não é 20 mil. É 35 mil reais de desconto numa caminhonete dessa daqui. Praticamente, isso é saindo de graça. Pra você ver a qualidade embutida da tecnologia numa caminhonete dessa, do padrão de uma caminhonete dessa daqui. Se você somar todas as questões, você vai ver que a economia que você tá gerando em levar pra sua casa uma caminhonete aqui do Grupo IESA é fantástica comparado a qualquer outra. Bom, o que você mais tem de novidade pra mostrar pra gente aí? Vem pra cá, Demi. Vem pra cá porque tem mais novidade. Veículo 100% elétrico. Rapaz, esse aqui é aquele que não faz barulho nenhum. Esse não faz barulho nenhum. O meio ambiente também agradece, né? Porque zero emissões de gases. Isso é uma coisa muito importante, porque mostra que o Grupo IESA está preocupado também com a qualidade do nosso planeta, com a sequência do meio ambiente, né? E investindo em produtos como esse daqui. Me fala um pouco desse veículo aí. Porque além dele ser elétrico, ele tem algum diferencial aí? Ele tem também piloto autônomo. Piloto autônomo, dirige sozinho? Dirige sozinho. Esse aqui, um porta-mala gigante de até 45 litros. Não tem o câmbio? O câmbio é diferente? É, um joystick. Um joystick no câmbio? Exatamente. Ô, Ademir, vem aqui, vem me mostrar. Dá pra entrar aqui nesse carro? Pode entrar, fica à vontade. Olha só que lindo esse carro. Carro da Nissan, totalmente elétrico, autônomo. E aqui, ó, não tem o câmbio, né? Na verdade, o carro é automático, né? Mas aqui tem um joystick. Muito moderno esse carro, que tá sendo exposto aqui. E se eu quero comprar esse carro aqui, vocês têm pra vender também? Ou esse aqui é só pra exposição? Não, eu tenho. Pronta entrega também. Olha que bacana esse carro aqui. Muito bacana. O que mais você tem aqui pra mostrar pra gente? A questão da linha da Nissan, temos a Kicks também, com taxas a partir de zero. Também com funções especiais aqui na feira. Esse é um carro bastante família esse aqui, né? Um carro pra ficar na cidade, quer levar os filhos na escola, com conforto, com luxo, com qualidade. Vem aqui, Demir, vem mostrar essa Kicks e olha os bancos desse carro. Olha o acabamento desse carro. O acabamento, a qualidade interna, né? E isso é uma outra coisa que a gente repara nos carros aqui do Grupo Eza. Os acabamentos, a qualidade que vocês procuram em cada veículo que vocês estão apresentando. Porque é importante isso pra quem tem um carro, porque um carro hoje é quase que uma casa pra muita gente, né? Exatamente. Tem gente que passa mais tempo no carro do que em casa. É um banco 100% couro, tá? 100% de couro? Exatamente. Não é material sintético. 100% couro. Olha, que bacana. Olha que carro lindo por dentro. Todos os acessórios aí pra você. Câmera 360, ar digital. Esse também tem os ACC's de frenagem autônoma, alerta de colisão frontal. E tem oferta especial pra esses veículos aqui também? Também tem oferta especial. Qual é a oferta que vocês estão trazendo na Frenap aí pra essa linha do Grupo? A gente tem taxa a partir de zero também pra ele e super avaliação de ser usada. Rapaz, eu tô aqui agora. Passei por esse carro aqui agora. Agora que eu vi que ele tá ligado. Tá ligado. É um motor silenciosíssimo. O cara tá passando o helicóptero aqui. Mas agora que eu passei aqui eu vi que tá ligado. Motor silenciosíssimo. Motor econômico, né? Também pra quem quer, sabe? E essa é outra coisa. Os carros desse aqui são econômicos também, né? Super econômicos. É um carro que faz de 10 a 12 dentro da cidade. E não é conversa de vendedor. Olha só que incrível esse carro. Lanternas em full LED, né? Eu vi que o Ademir deu uma focada ali. Rapaz, olha que lindo a frente desse carro. É muito linda, né? É um carro de presença, um carro pra você passear com a família, pra sair com a namorada. Porta-mala gigante também. Exatamente. Tem como nós abrir lá o porta-mala? O porta-mala é uma coisa muito importante pra quem quer comprar um carro, né? Porque você vai viajar pra praia agora no litoral e você quer um carro aí com o porta-mala gigante? Meu Deus do céu! Olha, dá pra... Praticamente 430 litros de porta-mala. 430 litros de porta-mala. 430 litros de porta-mala. Caramba, que forte a mala-mala. Isofix, pra criança. Seis airbags também. Olha, que bacana esse carro aí. Muito lindo, uma baita oferta pra você aqui do Grupo IESA. Na Freenap 2022 você encontra essas ofertas. Tem mais veículo pra mostrar pra gente aqui? Vamos dar uma olhadinha na linha da Renault. Vamos começar pelo Kwid elétrico aqui, que tá mais próximo de nós. O Kwid, eu sempre digo, é um carro que tá caindo no gosto do brasileiro. Cada vez tem mais Kwid na rua, cada vez o pessoal gosta mais de ser. É o elétrico mais barato do Brasil, autonomia de até 298 quilômetros. Esse aqui é elétrico também? 100% elétrico. 100% elétrico. Olha que carro lindo esse, hein? Olha só. E mais uma vez, um belo acabamento de carro. Um carro bem completo. Traz a linha do joystick ali na... Onde é que seria? A alavanca de marchas. Muito bacana, um carro. E, como você falou, é o mais barato hoje da linha elétrica no país. É. De 100% elétrico, o Kwid é o mais barato do país. Olha só, viu? A melhor compra pra você, segundo a revista Quatro Rodas. Muito legal. Até 300 mil. Olha, muito bacana esse carro. Muito bonito. Aqui tá sendo trazido a 100% elétrico, autônomo, de até 292. Quer dizer o quê? Que dá pra andar quase 300 quilômetros por um. Quase 300 quilômetros por um. É, quase isso. Quase isso. Não chega até lá porque dá um pouquinho mais de quilômetros que em Porto Alegre. Mas olha, dá pra andar bastante, né? Dá pra andar bastante. Quem vai a Chapecó, quem vai a Passo Fundo, dá pra ir e voltar com um carro desse daí com uma carga. Olha, você que gosta de economia, você que gosta de coisa... Eu sempre tô falando aí que é uma boa ideia pra você mostrar essa aí. Você que gosta de economia, economizar. Agora a gente tá com as questões solares, né? Exatamente. Então, ajudar o meio ambiente, um carro elétrico, talvez seja a melhor opção pra você pra sua família. Esses carros só tem no branco ou tem outras cores, assim, se o pessoal quiser encomendar? Por enquanto a importação tá sendo só no branco. Tá só no branco. É, só no branco. Mas pro ano que vem a previsão é de vir outras cores. Se nós falássemos aí há dois anos atrás, há um ano e meio atrás, um veículo desse aqui, a gente imaginava que ia demorar muito mais tempo pra chegar no Brasil, né? E olha, já tá aqui sendo exposto na Frenap. E convido vocês a vir fazer o test drive, né? Rapaz, isso que eu ia te falar, se eu quiser chegar aqui agora e quiser fazer um test drive com os carros aqui, tem disponibilidade? Eu só não tenho o do Cui de elétrico, mas da outra linha eu tenho o que a gente pode fazer aqui. Olha, e dá pra agendar também, né? Dá pra agendar. Dá pra agendar. No ano que vem, exatamente. Porque a gente tem que falar também onde é que fica a loja do Grupo IES aqui em Erechim, porque daqui a pouco eu faço fazer uma visita lá na loja. Eu venho aqui, olhei na Frenap, conversei com o pessoal, daqui a pouco quero ir lá fazer um test drive. Onde é que fica a loja do Grupo? A loja fica aqui na paralela da BR-153, quilômetro 49 e número 15. Número 15 fica pertinho da onde ali, pra nós ter um ponto de referência? Próximo ao Ipiranga, no viaduto ali, na entrada principal, do lado da John Deere, do lado da Belenzi Air Pneus. Olha, muito fácil. Então você que vai passar pela BR-153, na paralela ali você vai ver o Grupo IESA. Bom, nós temos mais carro pra mostrar? Quero mostrar, dar um destaque especial aqui ao mais novo lançamento da Renault, que é o Stepway 1.0. O Stepway antigamente ele só vinha no 1.6. Então a Renault resolveu lançar o 1.0 pra ter um carro mais econômico e mais acessível ao consumidor, né? Olha, que bacana esse carro. Um carro robusto, né? Esse é um carro que, como eu ia falar agora, é um carro muito forte. O Stepway tem essa questão, os especialistas falam dele, né? É um carro muito forte pra quem quer todo tipo de serviço. Vai pro interior, vai... Exatamente, exatamente. É esse carro aqui, né? Esse é o foco dele, porque ele é um carro mais alto do chão, tem uma altura de solo maior. Farolete. Olha o tamanho desse farol aqui. Fala aqui, Ademir. Isso aqui ilumina longe, muito longe, ilumina muito bem. Exatamente o que eu ia te falar agora. A gente olhando, assim, pra quem não conhece muito, parece um carro que ele é mais baixo. Mas quando você começa a andar no chão, ele começa a se adaptar com o terreno, é isso, né? Exatamente, exatamente. O carro, ele é fantástico. E é super econômico. E os carros que a gente fala aqui na Frenap, vocês têm a pronta entrega, a grande maioria, né? A pronta entrega. O que eu não tenho a pronta entrega, por exemplo, seria a Master, né? Que ela é só pedido de venda direta. Mas hoje eu já tenho o Oroque com preço de nota fiscal de fábrica, o próprio Stepway, com preço de nota fiscal de fábrica pro consumidor. Olha, tudo isso com preço especial, com garantia. Isso é uma coisa que a gente também tem que falar pro pessoal, né? Assistência técnica. Assistência técnica. Porque quando você vai comprar um carro como esse aqui, você precisa comprar numa loja, num local de confiança, de qualidade, que você sabe que se você precisar de alguma coisa, o pessoal vai te dar uma assistência, né? Exatamente, exatamente. E a gente tem tudo aqui, oficina, peça. O que precisar, a gente tem assistência aqui em Erecento. No passado, o pessoal ficava assim, com medo da Renault, dessas coisas. Ah, vai ter peça, vai ter... Rapaz, hoje o grupo tem peça, tem qualidade. É um dos grupos hoje, o grupo IESA, tem mais de 10 marcas aqui no estado, né? Exatamente, praticamente 50 agências a gente tem no estado. 50 agências, são veículos de referência, com garantia, você não precisa se preocupar com nada. Econômicos, custo-benefício 100%. E aqui, nosso passeio, vamos falar pra quem que agora tá querendo um carro aí pra trabalhar, né? Pra transportar, fazer frete. Conta pra gente esse modelo aqui. Essa aqui é a Master Chassis, a gente vende ela e a gente tem a parceria com o pessoal que faz a carroceria dela. Um carro super econômico, potente e versátil, né? Pro dia a dia, andar dentro da cidade. Dá pra fazer aquelas mudanças, aqueles pequenos fretes aí, conforme você vai querer a carroceria. E é um carro aí, já vem, olha, bem equipado, com três lugares. Bem completo. É, e o motor aí, motor bem forte esse motor também, né? Motor bem forte, é diesel, né? Motor diesel. Vou mostrar a frente aqui dela, olha que frente bonita, que carro lindo. Isso que eu gosto dos carros da Renault, os carros do Grupo EZ, eles têm um detalhe muito bonito, a frente deles são muito bem feita, os acabamentos, as qualidades. São carros fortes por dia a dia pra você trabalhar o Master. Além desses outros modelos, vocês têm lá atrás também outros modelos de caminhonete que o pessoal pode acompanhar lá na loja, né? Isso, tem a Master Furgão, né? E temos a Duster e a Oroch, que agora vem com o motor 1.3 Turbo, que é a grande novidade aí também da Renault. Olha, a gente já tá passando um pouco o nosso tempo, mas não dá pra passar aqui pela espécie sem falar da Duster, que é outro carro que tá ganhando o carinho do brasileiro, né? Cada vez mais o pessoal tá comprando a Duster, que é um baita carro, né? É um baita carro. O SUV com o maior porta-malas da categoria também, né? Hoje o pessoal aqui encontra carros a partir de que valor aí no Grupo EZ, assim, pra começar a entrada. Claro, tem os descontos, tem promoção. Exato, mas hoje eu tenho a oferta do Quid, que eu vou manter até o final da feira e na próxima semana, a partir de R$ 62,990. Meu Deus do céu, olha esse preço. Agora eu quero falar o seguinte, olha essa Oroch. Juro zero em até 36 vezes, isso mesmo, 36 vezes pra você pagar essa caminhonete. É você ir usando e você vai pagando, você vai usufruindo do bem que você tem. Fala pra gente dessa caminhonete aqui. Essa aqui é a nova Duster, é o Oroch, né? Com motor 1.3 Turbo. Deixa eu passar pra cá, mostra ali a Demi, olha que detalhe. De 170 CVs. Pode ficar desse lado aí. Motor Turbo. Isso, 170 CVs e câmbio automático. Olha só. E oito velocidades. Câmbio de oito marchas, oito velocidades? Exatamente. Caramba, olha. Essa tem o kit Outsider, né? Que caminhonete linda, hein? Ela vem com esses faroletes na frente diferenciados. E essa aqui, eu posso agendar o test drive se eu quiser fazer também? Também pode agendar o test drive, a gente tem todas ali na empresa. Olha só, que bacana. É só chegar lá e fazer. E essa aqui, tem na cor branca, tem outras coisas que você tem recomendado? Tem branca, tem vermelha, tem... Mas eu tenho, normalmente eu tenho sempre a pronta entrega. Branca, vermelha, prata, cinza, preta. Rapaz. É só escolher a cor e vir lá e ser feliz. Olha o conforto dessa caminhonete. Olha aqui o pneu dessa caminhonete pra você ver pra qualquer estrada. É uma caminhonete de bom custo-benefício, uma caminhonete forte, uma caminhonete do dia-a-dia. Essa linha Duster, que eu sempre digo, tá ganhando o coração, assim que nem o Kwid dos brasileiros. Cada vez a gente vai ver mais Duster, mais Kwid por aí, porque é muito legal. Vamos virar pra cá pra gente encerrar, mostrando aqui o stand do Grupo Iesa Renault, aqui em Erichim. Vem pra cá, Celso. Vem pra cá, lembrando mais uma vez, o endereço fica na BR53 aqui em Erichim. BR53, quilômetro 49, número 15. Pertinho do estádio do Ipiranga. Pertinho do estádio do Ipiranga. Tem um telefone pra contato, se eu tô lá agora, lá em Carlos Gomes, via Caminhonete, quero comprar. Como é que eu posso fazer? Posso ligar pra vocês? Pode me ligar, pode ligar direto pro meu telefone. Fala aí pro pessoal. 54-9-91-18-18-9-6. Bom, então, se você quiser, vem aqui pra Frenap também, nas 22, vem conversar com o Celso, com o pessoal aqui do Grupo Iesa, que eu tenho certeza que eles vão te atender super bem, vão te deparar todas as informações, tirar todas as dúvidas e você vai fazer um bom negócio. Obrigado por ter nos recebido aqui, Celso. Boa feira pra vocês, ainda tem hoje, tem amanhã. É muito legal essa parceria que a gente tá fazendo aqui com vocês. Beleza, muito obrigado. Eu agradeço e convido vocês. Quem não puder vir na Frenap até amanhã, convido vocês virem até a agência e fazer um test drive, conhecer nossos produtos que vocês vão se surpreender. Grupo Iesa, aqui em Erigim, a melhor opção de negócio, sem dúvida, pra você que quer um carro pra trabalhar, pra sair com a família, pra viajar, pra tudo. A Uonline, na Frenap 2022.